O teu amor é atrevido e singular É lascivo e agressivo, dá medo de encarar O teu amor é nocivo, não dá pra respirar É sedutor, é vatio, não sei no que vai dar Fugimos do paraíso, estão suspensos todos nos jardins A nossa história está fadada ao fim E agora eu sei O passado lançou o nosso caminho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho O teu amor é impreciso, não é normal É sedutor, é vatio, não há igual O seu amor é indomável, é fenomenal É mulher e é serpente, pecado original Fugimos do paraíso, estão suspensos todos nos jardins A nossa história está fadada ao fim E agora eu sei O passado lançou o nosso caminho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho O passado lançou o nosso caminho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho O passado lançou o nosso caminho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho Muito obrigado! O passado lançou o nosso caminho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho E se pegamos juntos não vou me retirar sozinho